Se houvesse aí, quatro moças que quisessem vir ao palco, é que era uma categoria. Minhas grandes, minhas senhoras, aqui vai, só quatro, e só moças, como hoje já não são meninos. Não, não. Olha, não. Enquanto eles não vêm, uma grande sala de palmas, vamos lá. Força, força. E agora vocês vão ver o que se faz aqui, os aulas, os aulas, os aulas, os aulas, aulas. Estão todos prontos? Estão todos prontos? Estão todos prontos? Estão todos prontos? Então, como é que se chama a cantiga em português? Levanto Pé! Levanto Pé! A nós se abenço, hoje vamos para os canões, enquanto os comérculos estão prontos. Atenção agora! E é isso! E é isso! Mais plantas! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! A coisa é! É o partido que dá lá! Amém! Amém! Colocando bem! Isso é que era tudo! Renato bem! E o amor vai passar! Renato bem! E o amor vai passar! A festa está passada! Aí está espetacular! A festa está tão bonita! E aí está espetacular! É a campanha de uma chave! É a campanha de uma chave! É a campanha de uma chave! Renato bem! E o amor vai passar! Renato bem! Renato bem! E o amor vai passar! E o amor vai passar! E o amor vai passar! O amor vai passar! Preciso! É claro que видите! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, pessoas! Sim! É todo mundo bem? Sim! É todo mundo bem? Sim! Senhoras e senhores, em Minas do Castelo, cidade! Eu quero que vocês tenham com mim e meus amigos este português, mas o inglês, ok? Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Oh, cante! Oh, cante! Pab усл! Tchau, tchau.